O meu está ótimo. E o teu? O meu? O meu está a 5 estrelas. E que tal a campanha que a agência nos apresentou? Adorei! 5 estrelas! Todos nós já usámos a expressão 5 estrelas para nos referirmos a algo realmente muito bom. Agora temos o prémio 5 estrelas que nos vai ajudar a identificar o que de melhor existe no mercado. Portanto, já sabe, quando vir este símbolo em qualquer produto ou serviço, vai ter a certeza de que o mesmo foi testado por consumidores ou profissionais e que foi considerado muito bom. Realmente, 5 estrelas!